Música Olha esse passo ali na frente, tá chegando o time do Rio Branco, caiu na grande área, o Ítalo tava lá dentro E o Ápito está marcando o penalti Auxiliado pelo Ricardo Júnior de Souza, porque foi ele que corre pra linha de fundo E auxiliou o Ápito na marcação do penalti A gente tá vendo aí o lance outra vez, olha só, como chega ali o Ítalo Vem o jogador do Atlético pra marcação, olha só, o Gemerson tava nele, ó Gemerson e Ítalo O Gemerson faz o penalti, pé direito, travando Quando o Ítalo se prepara pra bater com a perna direita, ele é calçado pelo Gemerson Autorizado o Ítalo, Ítalo contra o Paulo Vitor Ítalo, gol! É do Rio Branco Ítalo, pra festa ali do Cal Treinador da equipe do Espírito Santo O Ítalo bateu com extrema habilidade Extrema categoria Jogou o Paulo Vitor pra um lado, jogou a bola no outro canto Bateu com muito estilo O Ítalo, o Ítalo E aí foi pra câmera do Sport TV Ítalo, inversão da jogada lá pro lado direito Chegou bem, Thiago Moura conseguiu o primeiro corte O segundo Gol! O Thiago Moura do Rio Branco Muita festa pra ele Mas que jogadaça do Thiago Moura Lançamento também do Ítalo foi espetacular Ele fez que foi bater, tirou o Gemerson da jogada Aí, olha como ele bateu bonito na bola lá no cantinho Mostrou qualidade, o Thiago Moura Olha o camisa 11 do Rio Branco Onde mandou essa bola E saiu pro abraço Numa alegria incontida É dele, Thiago Moura Ainda vai jogar hoje E o São Paulo também Olha que lançamento ali pro Vitor Chega muito bem o time do Rio Branco Pra fazer mais um Vitor Gol! Aço do Vitor Pode fazer festa E aí, Cal? É, tá decolando aí o time do Rio Branco Quem sabe pra chegar na próxima fase da Taça BH Olha o Vitor como chegou Olha o toquinho do Vitor Que categoria O goleiro veio e não se assustou Deu aquele tapinho assim na bola Olha aí, ô Vitor Olha aí, ó Olha aí o garoto O goleirão quando esboçava pra sair O Vitor chegou e disse Vem cá, ó Toma aqui um tapinho na bola aqui Vai buscar lá no barbante 3x0 o Rio Branco Abertura aqui pela direita Você vê a chegada do Emerson no cruzamento Toque de cabeça Gol! Do Atlético! Me pareceu camisa 21 Alexandre Olha o cruzamento que vem E essa bola parece que vai passando ali por todo mundo E entra direto, né? Vamos ver de novo, olha só Houve um desvio ali Ah, foi do próprio zagueiro Leandro, camisa 13 contra E a bola ainda passa debaixo das pernas ali do Fernando do Fernando Vale, vale, vale E a bola ainda está